As vans escolares foram estacionadas no Parque Tecnológico em Sorocaba. Segundo o sindicato, 430 condutores da cidade aderiram à paralisação deste dia em apoio aos caminhoneiros. A alta consecutiva no diesel também está afetando a categoria. Antigamente subia o combustível de ano a ano, hoje ele tem subido diariamente. Já passou de 57% esse aumento, tornando inviável até alguns condutores continuarem o trabalho. Hoje correspondendo a mais de 60% do ganho mensal dele. Cleia roda 125 km por dia, leva 35 crianças. E se tiver que repassar o valor de tantos reajustes para os pais, acredita que não consegue se manter no negócio. Quantas deixariam de utilizar a perua? Ai, umas, olha, eu acho que umas 10 mais ou menos. Se 10 crianças hoje, se 10 pais retirassem essas crianças, você ia conseguir sobreviver? Não, jamais. Não dá, não tem como. Luiz Antônio roda até mais 180 km por dia. E se não houver uma redução significativa do combustível, não vai ter outra saída. Vai ter que repassar e vai sobrar para o bolso dos pais. 10 a 15% tem que repassar, porque não tem condição de trabalhar. Hoje foi um dia importante para eles. Juntos, sindicato e associação, em prol da união da categoria, contra os preços abusivos nas bombas. A gente unimos forças para estar juntando tudo isso aqui que vocês estão vendo aí, o pessoal se unindo, na verdade, contra o aumento abusivo do combustível, que está afetando bastante toda a categoria, e não só a categoria, mas como a população em todo. E nessa união, seguiram juntos pelas ruas de Sorocaba. Eles estão seguindo agora para o Parque das Águas, onde vão encontrar outros condutores das cidades vizinhas, Alumínio, São Roque, Araçoiaba da Serra e Salto de Pirapora. De lá, todos seguem até a prefeitura. O sindicato espera levar para a frente da prefeitura 1.700 motoristas de Sorocaba e região. E nesse dia de apoio aos caminhoneiros, cerca de 30 mil estudantes não tiveram transporte.